E pouco depois de anunciar a suspensão do contrato com Santos, ontem, sexta-feira, Robinho se manifestou sobre a sentença de condenação a ele e um amigo, em primeira instância, a nove anos de prisão por violência sexual de grupo contra uma jovem de origem albanesa. Em uma entrevista ao UOL, Robinho negou ter tido relação sexual com a jovem, mas que teve o consentimento dela até o momento em que ele teria deixado a cena. Ele também afirmou que não se lembra de tudo o que aconteceu na madrugada de 22 de janeiro de 2013 e criticou o que chama de falta de contexto em trechos da sentença mostrados em reportagem ao Globo Esporte. O Robinho disse assim, Não tive relação sexual com ela, não. A gente teve relação entre homem e mulher, relações que homem tem com a mulher, mas não chegou a ter nenhuma relação sexual, nenhuma penetração, nada disso. E ele ainda detalhou, Quando eu saí, os garotos continuaram lá com o consentimento dela. Então assim, eu estou me defendendo. Os garotos, se fizeram alguma coisa com ela, não posso falar por eles. Eu sei o que eu fiz com ela e com o consentimento dela, entendeu? Então foi isso que aconteceu. E ele ainda completou dizendo, Uma garota se aproximou de mim, a gente começou a ter contato com o consentimento dela e meu também. Ficamos ali poucos minutos. A gente se tocou, depois fui embora para casa. Quando ela se aproximou de mim, ela não estava embriagada. Até porque ela lembra do meu nome e lembra quem sou eu. A pessoa que bebe não lembra de nada. Ela lembra. O fato dela ter saído depois para outra discoteca com os garotos, isso mostra que ela não foi abusada. A pessoa que recebe um abuso, Nunca recebi ninguém da minha família, graças a Deus, Que é algo muito sério, Jamais sairia dali para ir para outro lugar com esses mesmos garotos. Em uma conversa de janeiro de 2014, Gravada com autorização da justiça italiana, Robinho afirmou a Jário Chagas, Músico brasileiro que tocou na boate na noite do ocorrido, Que tentou transar com a jovem ambanesa. Ao ser contestado sobre ter praticado sexo oral, Robinho rebateu. Isso não significa transar. Assim como a defesa do jogador já havia feito ao longo dessa sexta-feira, Robinho também contestou a tradução dos trechos da sentença, Que incluem troca de mensagens entre o atacante e amigos após o dia do caso. E então Robinho disse, Eles traduziram muita coisa fora de contexto. Na verdade isso faz muito tempo. Em conversas de WhatsApp a gente fala, Mas nunca falta com respeito. Por desrespeitar as mulheres. Eles falaram que homens conversam entre si, Que teve a relação sexual com a mulher, Com o consentimento dela. Porque ela quis exatamente isso. Tem coisas que eu nem lembro. Eu tenho certeza que jamais dei um copo de bebida para ela. Não posso responder pelos meus amigos. E o Robinho também criticou o movimento feminista. Ele disse assim, Infelizmente existe esse movimento feminista. Muitas mulheres às vezes não são nem mulheres para falar o português claro. E se levantam contra, Contra por quê? Coisas de homens. Robinho também contou qual considera ter sido o seu erro no caso. A questão é, Qual foi o erro que eu cometi? Qual foi o crime que eu cometi? O erro foi não ter sido fiel a minha esposa. Não cometi nenhum erro de extrupar alguém. De abusar de alguma garota. Ou sair com ela sem o consentimento dela. A decisão do Tribunal de Milão de novembro de 2017 ainda não é definitiva. E foi contestada pelas defesas do jogador do Santos e de Ricardo Falco. O outro acusado brasileiro no crime. Os advogados dos dois apresentaram recursos. A Corte de Apelo de Milão vai iniciar a análise do processo. Em segunda instância, no dia 10 de dezembro. Esse fato aconteceu numa boate de Milão chamada Cio Café. Na madrugada, no dia 22 de janeiro de 2013. Além de Robinho e Falco, Outros quatro brasileiros teriam participado do ato Classificado pela Procuradoria de Milão como violência sexual. Como esses quatro deixaram a Itália no decorrer da investigação, Eles estão sendo processados num procedimento à parte. Já Robinho e Falco foram condenados com base no artigo 609 bis do Código Penal italiano. Que fala da participação de duas ou mais pessoas reunidas para o ato de violência sexual. Forçando alguém a manter relações sexuais por sua condição de inferioridade física ou psíquica. E ao ser interrogado em abril de 2014, Robinho negou a acusação. Ele admitiu que manteve relação sexual com a vítima, Mas disse que foi uma relação consensual de sexo oral. E sem outros envolvidos. No caso de Ricardo Falco, A perícia realizada por determinação da justiça, Identificou a presença de seu sêmen nas roupas da jovem. E essa situação do Robinho está dando o que falar. E você? O que pensa sobre tudo isso? Deixe aqui nos comentários a sua opinião pra gente. Aproveita, se inscreva no canal, Deixa o seu like e ative as notificações Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E até o próximo jogo.